E começou o Win versus Zero Zero Nation, planistas do Brasil e do mundo, quiçá da galáxia, reunidos aqui, porque o Zero Zero Nation vem de Henrique, TRK, Léo Sobrio, em KMG e N, VSM, é Brasil! Brasil! Tinha tocar não, Brasil, ziu, ziu, ziu! Brasil! Uma vinheta, né? Eu toquei aqui, aqui não pega no TS, não sei como faz esse negócio. Porra! Galote! Beleza, Henrique! Beleza! Beleza, Henrique! Zero Zero Pistols! Hum, é... CSGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus. E concorrer a uma faca d'água sombrias e mais 3 ACS Neon Revolution, mais de R$ 1.000 de prêmio para você. Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS, utilize o cupom no CSGO.net e preenche o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu dei um F5 moral, que é só trocar a resolução. Você já fez isso daí? Sim, sim. Você já me deu essa visão e já foi o Henrique pegando um, hein? Flashzinha, flashzinha... Beleza! Beleza! 4 de HP. Hum... Só que aí agora o Henrique vai ter que jogar em... Beleza! Beleza! Opa! Beleza! Meu Deus, ele joga demais! Que isso, Jacaré! Mas você perde um negócio ou outro, né? Tipo, uma cena do OBS que você esqueceu. Tipo, fazia muito tempo que eu não salvava minhas cenas do OBS, o Stream Deck... É, tem um arquibozinho que você faz, né? Que você faz o... É... É... É ponto G, JS... É... Eu já vi tanta coisa nessa Dust, por exemplo, né, velho? Então! Você assiste o CS o dia inteiro! É... Nossa, velho! Você entra no server, você tá pensando em um monte de coisa, Gal. Nossa... Mas, às vezes, o problema é que você é muito inteligente. Cara, ó... Você tem... Às vezes... É aquele negócio assim, né? O cara entrou B... Ai... O cara entrou B... 3x3... C4 plantada... Eu já vi tantas vezes isso acontecer, velho... E aí... O TR entrou... Plantou... E põe a cara no buraco, Michel. Você sabe o que vai acontecendo, sabe? Vai mamar. Mas o... O... O TR... De 18 anos... Ele não sabe que ele vai mamar, velho. Ele sabe... E por não saber, ele dá a cara e mata. E ele só quer... É sinistro, Michel. E ele só quer uma kill. Uma transmissão moral. 39, 38... 8, 37... Aí, ó... Perfeito. 2x2... Pô... E... Tá legal, hein? Com bastante vida. Hum... Já não tá tão legal, não. O amigo tá de AUG no segundo round. Pô, cara. De zig-zag no segundo round. É sério mesmo, né? O cara tá de zig-zag no segundo round. No anti-eco. É sério isso? É isso. Eu vou ser honesto, velho. Mano... Existem dois mundos, velho. Existe um mundo que toda essa trocação de tier 2 europeu vai criar uma casca monstra. Vai. Que eu acho que é o mais provável. E existe um mundo que, velho, você vai ficar assim, ouvindo esse tier 2 europeu aí. E, às vezes, o NA pode ser até mais duro, velho. Ah, olha a Murph. Na moral, olha essa Murph, mano. Existe mesmo esse negócio de Murph, velho. Existe. Hum, mas beleza. Calma. Eu sei. Ô, quando o 0-0 Nation começa a fechar... A gente precisa... Eles embalam, né? Eles embalam. É, então. Essa das 2 é pique nosso, velho. Aqui é um preparatório. A gente não... Aí. A gente não tá tão pá, porque esse campeonato aqui, no final, ele é um campeonato preparatório. Mas nós quer ganhar, Michel? Claro que quer. Então, vambora, velho. Vambora. Porque a gente também se desconectou de leve aí da partida. Ô... Porque o redondo, ele começa sendo esfolado a partir do Bolt, né? É verdade, velho. Né? Ô, 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 ô. Que isso? Que isso? Que isso, Travis? Que isso, Travis? Nossa, cara. Nossa, mano. E olha aí o CS total, o CIS, é da federação. O B é deles, já. Mano. Ó, e o pior é que esse cara, ele entra de B e ele não entra B, ele entra B de polo, tá ligado, velho? Ele não vai entregar esse bomb, velho. Ele não vai entregar essa B. O bicho tá de polo, cara. Ele... Ele não vai entregar, velho. Ó lá. Ele tá paradinho ali, ó. Ele tá paradinho ali, velho. Ó, ó, ó. Brincadeira, bicho. E o Henrique, ó. Tá vendo? Um. Um tava... Tá na maldade. Tá na maldade dele. Ó, 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 ó. Nossa senhora. Olha isso, cara. Como? Caramba aqui. Eu acho que é 30 esse time aí. E o 30 é o novo top 10, velho. Aí. Aí é hippie. Aí é hippie. Cara, vai jogando. Você tá com o... Com o outro também. Vai jogando aqui e lá. 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 Mas não perde nada. Isso aí é redundância. Redundância. Aqui e lá. E acabou. 16x6, mano. E como é isso? Ooooooo. Segundo mapa, hein. Aqui vai ter que ir, velho. Aqui vai ter que ir, velho. Uma hora vai. Uma hora vai. Nossa, Trevis. Trevis, né, cara? Mano, o russo Trevis, né, velho? Ele é main nuke, hein? Nossa. A bomba foi plantada. Cara, será que... Sem maldade. Pode parecer sacanagem. Mas não chegou a hora de nos pistos a gente começar a ficar 5 num bombe? Mano, impressionante. Tanto de pistos que o... Ruxa de CT? Sei lá, mano. Mano. Opa. 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 Que isso aí? Aí. Aí. O que que é isso? E aí? Aquela galhara ali. Como que ele não quer nada? Hum... Unti-HP? Mas ele deixou com unti-HP o cara. Beleza. Pega ele, bom. É o estilo K.R, né? É. Coloca aqui por nós. Não é? O que eu tô falando é que... Oh, beleza. Ele é main nuke. Oh, que beleza. Ele é main nuke. É que são dois países. Sim, sim, sim. Não, é. Imagina, velho. Imagina o estrago, velho. Pô, sem maldade, Michel. Você ia ver uns campeonatos de net, o Nico, que operou o NAC ontem, tomando a pavoro do Bijan, tá ligado? Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Chega e fechar a cara e passar a Cat contra o Calde. Beleza, TRK? Beleza. É duro, cara. É duro. Certo tá o Arte. É duríssimo, mano. Certo tá o Arte, mano. Ele vai fora e não vai passar a Cat. Ele vai morrer? Pode. Pra passar a Cat, não vai. Rasga ele. Calma aí, Gal Calma aí, Gal Pera lá Não tá, não tá E vai segurar, cara E quatro, quatro Quatro, quatro de CT É pouco Beleza, Lucas, eu adoro isso Contesta, contesta Lecha pra ele Contestou até demais, né Cara, essa Essa garrafinha, ela parece Que o cara bebeu um pouco, né, cara Devia ser fogo, velho Porque essa garrafa É osso, velho Tem o freg de garrafada É, então, tem o freg de garrafada, né Você não sabe se o cara tomou uma garrafada Se o cara bebeu Você não sabe o que que é, velho O cara pegou, pô, o cara foi molotovado, cara Não devia ter uma garrafa ali E outra Tem até umas chamas, né É, o do CT Não é nem uma garrafa É uma lata, né É, latado Né, latado, velho Ai Como não morre? Pegou Pegou, nos dois lados Beleza, Léo Beleza, Léo Beleza, Léo Adoro Beleza, aí 5x4 Começou Um freg grátis Não é? Porra 9x1 5x4 Os caras, eles têm um posicionamento de mira da hora, velho Você vê jogador que tem posicionamento de mira, velho E esses caras, eles têm um posicionamento de mira da hora, velho Não é? Eles entram encaixado Nossa, mano Eles não entram procurando Eles entram sabendo Cuidado, BCN Beleza Os caras, eles têm um posicionamento Não, mano Que cheater, velho Pô, os caras têm um posicionamento de mira da hora, velho Mano, olha esse cara Ele tá de polo, cara Ele pode te dar um HS Ele pode te vender uma impressora, velho É muito Esse cara é correto, velho Você tá de brincadeira, velho Tem algum time brasileiro que usa polo? Não A gente não tá no meta A gente não tá no meta Não tem, mas pode ter, né? Pode ter Zero Zero Nation, moda, culinária Olha Olha lá, velho Mano Quer classificar pro mesmo, dá pra fazer a pola ainda Não, você tá de brincadeira Você vai botar uma pola no KNG, cara A não ser que seja da Lacoste, da Ciclone Tem polo da Ciclone? Não, mano Não permite, cara Uma hora vai acabar, velho Pô, se pegar os últimos jogos que a gente transmitiu Eu não sei Mas eu acho que tá na casa de 1 pra 10 Eu acho que é 1 pra 10 1 pra 10 Tá por aí mesmo Tá aí no X2 E é forçado do 0-0 Nossa, o cara sacou o scopezão, né? Fala de fair play O cara vê que você tá de CZ e você tá de AUG O que que ele faz? Ele troca um tiro da hora? Não Ele puxa a mira Esse cara de AUG, mano Ele vai olhar, é óbvio que ele vai olhar É óbvio que ele vai olhar Você acha que ele não vai olhar, Gal? Acabou as balas Tá com 6 balas Tá com 6 balas Você acha que ele não vai olhar? Acabou as balas 4 Opa! Zero bala Zero, zero balas Pega o baúspi lá da base Nossa Meu Deus Meu Deus, KN Ué NT, NT, NT Ih, eles vão perder Olha aí, ó Olha aí Olha aí, ó Ó, vacila pra ver Se nós não rasga eles É mesmo que eles não vacilam nunca, legal É Mano, não é? Não é Tá certo Sabe o que é Que é foda de vez em quando, Gal? A gente fica aqui fazendo stream E acompanha jogo Isso e aquilo E eu acho que a rapaziada fica achando que Tudo, tudo, tudo É mesmo Eu acho que fica, cara Mano, eu juro, mano, eu tô impressionado com a qualidade do ouvido Eu não tô de sacanagem Mano, o Oni é bom demais esses caras Ele é bom demais Gente, aqui a gente não tá perdendo com um time badara, sério Não é um time badara Pode ser um time ainda desconhecido Mas não é um time badara, sério Não é um time badara, sério Cara, espera o outro atirar pra entrar beitando Tá ligado? O Deco tá no primeiro contato Porque o cara não vai pegar de cara MP9 Ele tá esperando o Deco atirar pra dar contato Tudo, todas as pequenas coisas, velho Os caras tão encaixados Não é vac, não é shit, mano Os caras tão trocando quando tem que trocar, velho É, Michel Vou te falar que foi, viu Vou te falar, Copenhagen Flames não tá no nível desse Oni Não tá não Não tá não Não tá não O Oni é bom 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 Na moral Mas vamos ver, ó Ó, é aquilo Vamos ver Cenas dos próximos capítulos Beleza, você gosta disso? A gente tá falando A gente vai ver onde vai parar esse Oni aí Um de HP Um de HP Não bastava ter o Simple russo Agora os caras tem o Device russo Dá uma olhada, Michel Você não reparou mesmo? Ah, para de ir Porra Pra cima de mim Eu tô em choque, meu irmão Porra, porra Eu tô em choque, velho O BRK não tá ganhando trocação de tiro de frente Do Glowling Cara Glowling Você reparou no Deco Você acha que eu não tô em choque, mano? Você reparou no Deco, cara Pô, o cara parece o Device russo Parabéns, mano Muito bonito Eu tô vendo o TRK perder uma trocação de frente, Gal Eu não tô acreditando nisso, pô O meu boizinho, Gal Não, e ó O Lucas Ele não perde trocação de frente O Lucas Menção moral ao Lucas Que termina positivo Main-Nuke Se acabar agora O Lucas mais uma vez positivo na Nuke Ele é Main-Nuke, velho Menção moral Ele é Main-Nuke, velho Não é? Porra, num jogo desse? Vai, Caen, manda esse cara pra gente aí, vai, Caen Vamos fazer mais round? Não entra antes Não entra antes, Léo Não entra antes, Léo Tinha um cara mirando no Caen Eles sabem tudo, pô Tinha um cara mirando no Caen Tá certo, Caen Ainda bem que você não foi Você ia morrer Tinha um cara mirando no Caen, pô Eles estavam cruzadinhos Eles não tão de bobeira, pô Ai, vassou Beleza, esse é nosso Esse é nosso Esse é nosso Calma Torcedor, calma Pichados ainda, hein? Pichados 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 Olha Nossa, ele já chegou levando um cola Ah, que gostoso, hein? Que gostoso, que gostoso Já papou hoje? Comi um ovinho mexido e um café, Gal Eu comi um ovinho mexido Eu comi uma tapiroca Quatro rounds, Michel Porra Nossa, cara Mano, é tão difícil você meter quatro rounds É dois armados, né? Tava sete, dois Falaram que já chegou a ficar sete e dois, velho Nossa É Deco Como é que tá de lado aí, hein, mano? Na moral Já pegou essas duas kills aí, Michel, assim? Nunca, nunca Mas você já chegou assim aí também? Nem chegava Eu chegava porque já tinha monotov antes de eu ter subido, né? Come smoke, vai Come smoke Come, come, Deco Ele não erra agora Ele não erra Ele é, cara Ele é Ele era um Ele é Não sei se era, né? Um bom aluno, né? Tem cara de ser bom aluno? Ai, que urra Caramba, mano As balas dos caras é boa, velho Tem como não, velho Porra, cara Os caras miram muito forte, velho Os caras é confiante no tiro, velho Confiante, velho Confiante Confiante e atirando junto É confiante, velho Nossa, rasgou os dois Deco Oh, Deco ainda voltou e matou os dois, cara Ele nem sorri Olha É esse que você está falando? Esse é o Deco? Não, não Esse era o Francino O Deco é o outro, cara Caralho, esses caras ganharam Nem como Comemora